Já andei pelos telhados Para me vingar do céu Abri feridas na lua Mas de todos os pecados Aquele que me perdeu Foi demorar a ser tua Mas de todos os pecados Aquele que me perdeu Foi demorar a ser tua Fui de viela em viela Bebi água da chuva Dormi onde me colhiam Tive casas sem janela Mais de mil vezes viúva Dos amores que morriam Tive casas sem janela Mais de mil vezes viúva Dos amores que morri Já marquei homens dos tais E ruguei pragas a quem passa Galho e fama de vadinha Com os gatos dos quintais Fui caçadora e fui gaça Mas só queria companhia E como os gatos dos quintais Fui caçadora e fui gaça Mas só queria companhia Maravilhenta de mim Quer ver Meu gatos dos quintais Pra não ser Foi demorar a ser tua 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 Foi demorar a ser tua